Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Do dia 30 de novembro a 12 de dezembro, aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, a COP28, que foi a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. O Brasil esteve presente nesse evento, com a maior delegação dentre as 195 nações participantes. 1.337 nomes inscritos, segundo o número registrado pela ONU. Esse número é quase o dobro do segundo colocado à Índia, com 725 pessoas. Em relação às duas potências mundiais que lideram a poluição do planeta, o Brasil aparece em seis vezes mais pessoas que a China, com 216 delegados, e quase nove vezes o número dos Estados Unidos, que levou 159 membros. Independentemente dessa delegação em recorde, paga com dinheiro do contribuinte brasileiro, um outro fato que causou bastante polêmica e certa indignação no segmento do agronegócio, foram algumas declarações do presidente Lula durante discurso realizado na COP28. A Frente Parlamentar da Agropecuária se expressou bastante preocupada com a fala do presidente brasileiro, que ao abordar o polêmico tema do marco temporal, que tramita no Congresso Nacional, o comparou, entre aspas, a uma raposa cuidando do galinheiro, o que denota claramente um posicionamento contra o direito de propriedade, que acima de tudo está na Constituição brasileira. Independentemente do posicionamento e opinião do presidente Lula, que já se declarou publicamente contra o agronegócio, o setor continua trabalhando na expectativa que pelo menos a Constituição brasileira seja respeitada. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.